Vem comigo, essa você vai gostar, notícia interessante para os bebedores de plantão Pílula anti-álcool chega, ou anti-ressaca, melhor dizendo, pílula anti-ressaca chega ao Brasil Deixa o like, se inscreva naquela coisa toda, assim você não perde nada Vídeos diários aqui pra você e também acesse nosso site informatudo.com.br Roda a vinheta e bora pro vídeo Essa você gostou, não é verdade? Pílula anti-ressaca Então vem comigo a informação que eu trago agora aqui pra você A pílula que começou a ser vendida no Reino Unido em julho E despertou a curiosidade de quem busca uma solução para beber Sem as consequências incômodas do dia seguinte Chegará em breve ao território brasileiro A empresa sueca The Fair Medical, responsável pelo desenvolvimento da pílula Mirkel Disse que estão lançando o produto no Brasil nos próximos três meses Mas a data exata ainda não está confirmada Desde que começou a ser comercializado no mundo Há dois meses o Mirkel já está disponível para embarque para 18 países Através do site oficial Consumidores de lugares como Austrália, Nova Zelândia, Alemanha e França Já podem garantir a pílula Lista que também vai incluir o nosso país até o fim de novembro Já pensou? Tá chegando aí A caixa com 30 unidades é vendida no Reino Unido por 30 libras Que ao preço comercial de terça-feira equivale a 180 reais Olha só aí, salgadinho, né? 6 reais por tablet, sem contar o frete De acordo com a The Fair Medical A dose recomendada é de dois comprimidos antes de beber álcool Mirkel promete decompor o álcool no intestino antes de chegar ao fígado Reduzindo assim o metabolismo da substância no órgão E a quantidade na corrente sanguínea Isso porque no fígado a molécula do álcool é decomposta em substâncias que produzem desconforto no organismo Explica a endocrinologista Tassiane Alvarenga Da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional de São Paulo Abre aspas A ressaca é um conjunto de sintomas caracterizados por mal-estar Dores de cabeça, falta de energia, sonolência que ocorrem após a ingestão de álcool É causada pela quebra do álcool no fígado em dois componentes Ácido acético e acetaldeído Que são tóxicos para nosso corpo Por isso a pílula busca quebrar o álcool antes que ele chegue ao fígado Para evitar a liberação de substâncias, diz a especialista Acho interessante isso aqui, já tem aquela pílula, aquele remedinho em gove Confesso que já tomei, mas faz muito tempo Hoje eu prefiro tomar cuidado, beber menos, tomar água antes de ir dormir Enfim, isso aí evita realmente as ressacas pesadas E perdão pela ignorância, mas se você sabe explicar por que o engove já não é suficiente Manda uma mensagem aí pra nós Fiquei curioso nessa, o engove já existe há tanto tempo E até onde eu sabia ele já era bem eficiente Mas se estão lançando algo melhor, talvez não Bom, no entanto a pílula também reduz os efeitos da bebida no cérebro Característicos da embriaguez Por isso não é recomendada para quem deseja beber Em busca das sensações provocadas pelo álcool Além disso, só funciona em doses moderadas Olha só Aí não vai vingar muito não, né? Porque quem bebe, tenho certeza que bebe porque quer sentir a tonturinha, né? Abre aspas Uma preocupação é que ao diminuir a absorção do álcool Isso pode ser um gatilho para as pessoas beberem mais Porque muitas pessoas bebem em busca daquela sensação agradável De intoxicação, mas se a absorção do álcool diminui É preciso mais quantidade Para ter os mesmos efeitos desejados Palavras do especialista Benyur Ferraz Neto Ah, isso aí vai acabar que as pessoas vão tomar mais álcool ainda Prejudicando mais ainda o corpo, né? Não é muito legal isso aí não Mas enfim, tá aí pra quem quiser O produto não é um medicamento, mas sim um suplemento alimentar Isso porque é composto por probióticos Bactérias consideradas boas para o intestino Além de um aminoácido chamado cisteína Para potencializar o efeito E uma dose de vitamina B12 Nesse caso, o efeito desejado seria proporcionado pelas bactérias Que ao chegar a microbiota Começam a decompor o álcool Antes de ir para o fígado E a pílula chegou a ser testada em um estudo Publicado na revista científica Nutrition and Metabolic Insights Em junho Que acompanhou 24 participantes Eles tomaram dois comprimidos entre 1 e 12 horas Antes de ingerir duas doses de destilado Em comparação com outro grupo que não recebeu o suplemento Observou-se uma redução de 70% no álcool no sangue Uma hora após as bebidas E aí vai encarar 180 reais Tá difícil né Nesse preço E também para a saúde não é muito legal não Porque com certeza a maioria das pessoas que tomarem Vão acabar bebendo Como já falei antes Bebendo mais do que deveriam Porque o trago ele é um freio natural né Um freio natural Da própria bebida Tá aí notícia e informação Chega a pílula anti-ressaca ao Brasil Chegou até aqui meu amigo Deve ter gostado então de mais esta informação Do canal do Ariel Selbach aqui no Youtube Deixa o like, se inscreva, aciona o sininho Clique em todas as notificações Assim você não perde nada Vídeos diários aqui para você com muita informação E também acessa nosso site InformaTudo.com.br Música Música